Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, Pabllo Padre explicando os versos falados por Nara Damune. Nara Damune se iluminou com os Vedantistas, né? E Pabllo Padre continua comentando que quando a ignorância é eliminada e se compreende perfeitamente que nada existe sem a personalidade de Deus, então a necessidade é removida, então a ignorância é removida. Uma vez que os corpos grosseiros e sutis são emanações da personalidade de Deus, o conhecimento da luz permite nos ocupar ambos os corpos a serviço do Senhor. Quer dizer, embora a energia material seja morta, inerte, na escuridão, mas ela pode ser ocupada a serviço do Senhor, ela adquire sua natureza espiritual também, porque na realidade toda energia, mesmo material, emana da personalidade de Deus. Esse é o ponto. O corpo grosseiro deve ser ocupado em atos de prestação de serviço ao Senhor, como trazer água, limpar o templo, prestar reverência e ouvir. E outros, né? O caminho d'artena ou adoração ao Senhor no templo envolve a ocupação do nosso corpo grosseiro no serviço ao Senhor. Então, o corpo grosseiro, por exemplo, papadana, sempre aqui no templo, né? Limpar o templo, reverenciar a Krishna, adorar a leidade, isso é serviço do corpo. Do mesmo modo, a mente sutil deve ser ocupada em ouvir os passatempos, traçando detalhes do Senhor, pensar neles, cantar seus santos nomes. Então, para limpar a limpeza da mente, purificar a mente, é ouvir os passatempos de Krishna, que nós estamos fazendo aqui agora, e também cantar o santo nome de Krishna, né? O santo nome, Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso é para purificar a mente, né? Como Tietran Amarapu falou, Tietradar Panamá, né? Isso fala em Paulo, espelho da mente, né? Todas essas atividades são transcendentais. Nenhum dos sentidos grosseiros ou sutis devem ser ocupados de outra maneira. Tal compreensão das atividades transcendentais faz-se possível quando, através de muitos e muitos anos de aprendizagem do serviço devocional. mas simplesmente a atração amorosa pela personalidade de Deus como se desenvolveu em Arda Mune por ouvir é altamente eletiva efetiva então olha só é poderoso ouvir sobre Cristo algo que você pode evoluir rapidamente assim durante então Arda Mune continua explicando assim durante duas estações a estação das chuvas e o outono tive a oportunidade de ouvir esses sábios magnânimos cantarem constantemente as inadulteráveis glórias do Senhor então ele ficou servindo os sábios e os sábios durante a estação da chuva e o outono ele ficava cantando as glórias de Cristo então ele ficava ouvindo então ele se absorveu também quando o fluxo do meu serviço devocional começou as coberturas dos modos da paixão e ignorância se dissiparam então Arda Mune está explicando o que aconteceu com ele ele era uma criança ignorante por ouvir os sábios servir os sábios ele desenvolveu o conhecimento transcendental apego a Cristo e ficou livre da ignorância e da paixão aqui no significado o propósito da fala que o transcendental serviço amoroso ao Senhor supremo e a tendência natural é a tendência natural de todos os seres vivos então ocupar esse serviço da crista não é algo assim só para algumas pessoas selecionadas algumas pessoas fortunadas não, para todo mundo toda cidade viva é o natural nosso todos nós viemos do mundo espiritual o nosso natural é isso ocupar esse serviço emocional o instinto está adormecido em todos mas devido ao contato com a natureza material os modos da paixão e ignorância cobrem esse instinto desde tempos imemoriais então a influência do modo da paixão e ignorância é muito forte por isso que parece que a gente nem tem mas esse instinto amar a crista servir a crista está no nosso coração se pela graça do Senhor e de magnanos devotos do Senhor um ser vivo tem a fortuna de associar-se com os devotos inadulterados do Senhor e obter a oportunidade de ouvir as inadulteradas inadulteradas glórias do Senhor certamente o fluxo do serviço emocional sucederá como o fluido de um rio então é automático então o conselho de crista o papado fala também como é como uma doença contagiosa você entra em contato com a pessoa que está doente você fica contaminado também mas também você entra em contato com a pessoa santa com o voto puro que está glorificando culpado em serviço né você mostra inadulterados que tem glorificando a crista de maneira pura né inadulterado também então você desenvolve esse fluxo né assim como o rio flui até alcançar o mar analogamente o serviço devocional puro flui pela associação com devotos puros até que alcança a meta última então quando começa esse fluxo como o rio o serviço devocional flui até alcançar a meta última a saber o amor transcendental por Deus o amor transcendental crista prema né amor puro por crista então isso é a meta né amor transcendental por Deus esse fluxo de serviço devocional não pode parar ao contrário ele aumenta cada vez mais sem limitações olha só esse fluxo ponto importante né o fluxo do serviço devocional não pode parar ele só aumenta cada vez mais porque não é material então nada material pode parar o fluxo do serviço devocional no devoto ele aumenta cada vez mais sem limitações e continua mesmo depois que o devoto alcança a perfeição desenvolve o amor por crista esse fluxo esse serviço devocional vai só aumentando né não tem fim o fluxo do serviço devocional é tão potente que qualquer que qualquer espectador também se libera da influência dos modos da paixão e ignorância né só pra você assistir os depósitos avançando você também avança olha só essas duas qualidades da natureza são assim eliminadas né a paixão e a ignorância e o ser vivo liberta-se situando-se na sua posição original então o modo da paixão e a ignorância que impede a alma de ocupar esse serviço devocional a crista pura quando ele começa esse fluxo a ignorância e paixão é eliminada e a pessoa fica na bondade pura então nada muito continuando né eu estava muito apegado àqueles sábios eu era de comportamento amável e todos os meus pecados foram erradicados no serviço a eles dentro de meu coração eu tinha firme fé neles eu subjugar os sentidos e eu seguia estritamente com o corpo e a mente então nada muito eu vi apego pelo sábio sábio e se tornaram o mestre dele então ele aqui está falando o que aconteceu com ele no coração dele ele tinha fé firme nos mestres e assim ele conseguiu subjugar os sentidos e assim ele seguia cialmente os sonhos do mestre com o corpo e a mente então continuando falando aqui o papado explica essas são as qualificações necessárias de um candidato em perspectiva que pode esperar elevar-se a posição de um devoto puro e inadulterado então o candidato deve buscar sempre a companhia de devotos puros não devemos nos deixar desencaminhar por pseudodevotos sempre buscar devoto puro evitar pseudodevotos nós mesmo devemos ser simples e amáveis para recebermos as instruções de tal devoto puro então quando você se relaciona com um devoto puro você tem que ser simples e amável aí você recebe as instruções dele o devoto puro é a alma completamente rendida a personalidade de Deus ele conhece a personalidade de Deus como proprietário supremo de todos e todos os outros são seus servidores é unicamente pela companhia de devotos puros que podemos nos livrar de todos os pecados acumulados é unicamente pela companhia de devotos puros é que podemos nos livrar de todos os pecados acumulados devido à associação mundana um devoto neófito deve servir fielmente ao devoto puro e deve ser muito obediente e seguir decisamente as instruções esses são os sinais de um devoto que está determinado a lograr êxito mesmo durante essa vida o padre dando aqui a dica olha só um devoto neófito deve servir fielmente a um devoto puro um mestre espiritual fielmente e deve ser muito obediente em seguir estritamente as instruções esses são sinais de um devoto que está determinado a lograr êxito mesmo durante essa vida nós podemos acostar a perfeição mesmo nessa vida tá bom vamos continuar no próximo vídeo tchau